Está aberta oficialmente a temporada de verão em Balneário Camboriú, um dos principais destinos dos turistas que visitam Santa Catarina, Rafaela. E um desfile super animado com a participação de mais de 10 mil pessoas marcou o início da temporada que deve movimentar a cidade a partir de agora. A reserva em hotéis de Balneário Camboriú para o Réveillon já chegou a 90% e a temporada de verão por aqui promete. Se o sol aparecer, aí mesmo é que é garantia de turistas vindo para a cidade para aproveitar as praias. Foi o que aconteceu com este grupo de gaúchos que conheceram Balneário Camboriú pela primeira vez no fim de semana e se apaixonaram. A gente nunca tinha vindo para cá, mas com certeza vai ser a primeira de muitas outras. Ah, maravilhoso, está um sonho aqui. A maior agência de viagens do Brasil classifica Balneário Camboriú como o destino mais procurado em Santa Catarina e o sexto mais procurado no país. A temporada de verão nem havia começado e olha só como estava a praia central, cheia de turistas. E para marcar a abertura da temporada de verão em Balneário Camboriú, nada melhor que um desfile que aconteceu no fim de semana. A concentração dos grupos foi por volta das 9 horas da manhã aqui na Rua 2400. Encontramos aqui atletas, grupos da prefeitura e veio principalmente os representantes das festas que acontecem em Santa Catarina. Este grupo, por exemplo, representa a Schittzenfest, a festa do tiro, que acontece em Jaraguá do Sul. Eles vieram com essas roupas alemãs e trouxeram um mascote, o Wilfred. Também encontramos aqui, prontos para desfilar, o Marejão e a Marejoa, que representam a Marejada de Itajaí. E outro casal simpático, o Vovô e a Vovó Chopão, mascotes da Otoberfest. Os sulipeiros, que são estes que bebem chope, também marcaram presença. A gente está muito orgulhoso, muito feliz de poder participar aqui, né? Feliz da vida, o Otoberfest, representando tudo de bom. A vinda atlântica ficou interditada. Para o trânsito de veículos, por uma hora e meia. Mais de nove municípios aqui representados com a sua cultura, com as suas festas típicas. E também, vindo com isso, um evento simbólico da paz. Esse é um evento que nós queremos receber bem o turista, receber bem o morador, com tolerância, com saúde, com saúde emocional, com tudo que Balneário Camboriú proporciona. E também, vindo com a sua cultura, 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 com Obrigado.